Advertir, se você tem algum problema com palavrões ou linguagem retardada, você se fu... Vamos lá. Essa é a história sobre... A GRANDE IDEIA DE CURO Curo já estava muito cansado de sempre fazer o mesmo tipo de vídeo, todos os dias da mesma forma. Então, ele pensou. 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 E pensou. E ficou com fome. Pensou mais um pouco. E teve uma grande ideia. Que? Não, não, não. Isso não. Sai daqui. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai vagabundo. Você não trabalha, caralho. Você pega no cu. Caralho. Vai escorrer no cu. Trabalhar o caralho. Porra. Voltando ao que eu estava falando. Ele teve uma grande ideia. Top 10 dicas para ser um bom romano. 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 Olá, meu nome é Gordon. E hoje eu vou ensinar a vocês como ser um grande romano. Dica 1. Seja romano. Nossa, que bosta. Dica 2. Tenha uma armadura da hora. Ai, que tudo. Dica 3. Treine muito. Um, dois, três. Vai, filhão. Moleque do capeta. Dica 4. Tenha uma boa esquiva. Olha minhas habilidades na esquiva, papai. Ninguém nunca vai me acertar. Ai, caralho. Dica 5. Saiba vir as horas. Então, eu acho que agora é hora. É, é. A hora, agora. Agora é hora de... Matar. Dica 6. Saiba atirar lanças. Acerta. Errou. Ai, caralho. Dica 7. Hã? Bem, galera. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui, né? Porque não deu muito certo, mas... Eu falei que ia ser 10 dicas, né? Agora eu tô pensando, galera. Acho que eu vou ter que mandar o nome nesse vídeo, né? Agora vai ser top 7 dicas para ser um bom romano. Que, na verdade, são tudo umas bosta aí, porque não tem nada a ver. Se você gostou, deixa o like e se inscreve. Se você não gostou, vai tomando.